O Partido Democrático apresenta a lista de candidato a Presidente da República, Mariano Assanami Sabino, da Tribunal Recurso, o apoiante, Rihun Sanoluliu. O Partido Democrático apresenta a lista de candidato a Presidente da República, Mariano Assanami Sabino, a to concorre e a eleição presidencial, e a Rihun Sanolul recencia Fulan Março Tinane, tu ir partido ni decisão. Eu estou no Partido Democrático, mas oficializando o registro do candidato a Presidente, Mariano Assanami Sabino, o candidato da República, a eleição presidencial, a Rihun Sanolul, a convenção na República realiza, documentos rotos, a República necessita completa requisitos a sair do candidato, submete ao tribunal, agora a ele, o tribunal tem notificação, se é caro que seja o outro mundo que precisa, mas é, em geral, requisitos que necessitam, apoiantes que agora dá o que me apresenta, o apoio do candidato Mariano Asanami-Savinho Ninian, o total de 10.567, oficialmente, mais 12 municípios, um distrito, mais região especial autônoma, o apoio do candidato Mariano Asanami-Savinho Ninian, apoiantes que agora dá o que eu consigo recolher, hoje é dia 2 de fevereiro, às duas horas, eu vou submeter ao novo Tribunal de Recursos e eu tenho notificação desse tribunal. Antônio da Conceição explica, pedem-se candidato para o presidente da República preparado para competir a eleição presidencial. O candidato Siranebe apresenta uma lista candidatura para o Tribunal de Recursos, o candidato do Partido Fretilín, Francisco Guterres Luolo, o candidato do CNRT, José Manuel Ramos Horta, o presidente do Partido Cunto, Armanda Berta, o candidato do PD, Mariano Asanami-Savinho, o candidato do Independiente, Milena Pires, Angela Freitas, Felizberto Araújo Duarte, Lerianantimor, Noor Rosario, Tiago Lobato, Laura Dacruz, Tito Silva, GMN